Oooooooooooooo Sou sou do! Teniro que aconte-ne! Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL No! Boom! Tchau, tchau. 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 Tchau, солдат. Tchau. 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 aaaaaaaah aaaaaah 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 e agora o arroz s prépéstiem aaaaaah aaaaaah Não se esqueça de criar. É a nossa nova tecnologia. a tecnologia de tecnologia. Agora há uma possibilidade, para que cada pessoa entrou em um mundo virtual. Em nosso mundo você ficará em a sua mente, e a sua mente vai entrar em um mundo virtual. Acontece, soldados! Não se preocupe! Sof! Estou começando ao primeiro Verde. Jornalos! O que isso? AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAA E aí E aí . . . . . . . . . Ah 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 O que é isso? 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 O que é isso?